Olá, o meu nome é Carlos. E o meu nome é Bruno. De acordo com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, um em cada três condutores mortos de segurança e atendiação apresentam uma taxa de nota ao do sangue superior a 0.5, ou seja, esta taxa já é considerada ilegal. Posto este problema, criámos uma aplicação simples e intuitiva com o objetivo de atornar estes resultados. Esta aplicação tem uma principal objetiva de ser simples, e inclui o leito da inserção de dados, peso e altura, e vai ser o valor da notícia que vai conseguir. Dando-lhe a aplicação a taxa de álcool, se se encontra ou não, seguro para dirigir.